O nosso gesto concreto nesta quaresma, Jesus, não é perfeito, é válido, é limitado, mas essa porção do povo que nos acompanha, que são a obra evangelizar, eles são a obra, nós somos a obra, nós te oferecemos essa pequena contribuição, Jesus. Jesus, faça agora, nesse momento derradeiro, toque teu coração e ajude, põe a mão na tua consciência e colabore, dê alegria a quem precisa, dê um pouco de vontade de acordar de manhã, porque vai poder oferecer aos filhos uma coisinha a mais, para quem não tem, para aqueles que passam necessidades. Rolenho da cruz, rolenho da cruz, nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos. Porque pela Vossa Santa Cruz remiste. Música Legenda Adriana Zanotto